Oi gente, bom dia, tudo bem? Bom gente, iniciando mais um vlogzinho aqui para o nosso canal, tá? Hoje é segunda-feira, tá? Agora já são nove e pouquinho, nove, nove e meia, tá? Acabei de descer e comprei pão, tá? Já tomo aqui tudo pra tomar café, seu José não vai, não foi pra escola hoje, né? Que ele tem aula de natação e aí até eu consegui a carta, né? Pra cartinha da Neuro lá, especificando que a natação, vai servir pra ele como, tipo, pro desenvolvimento dele físico, né? Pra me poder levar na escola, pra me conseguir tirar ele uma hora antes da escola, né? Ao invés de ficar faltando, entendeu? Caso não, gente, tipo, eu vou ter que tirar ele da natação, entendeu? Tirar ele da natação e ver se eu consigo hidrolar mesmo, pra ver se tem os dois horários ou só é de manhã mesmo, sabe? E é isso. Aí na quarta-feira ele também não vai, que a gente já vai lá no mandaqui, né? E, como é que fala? Eu também teria que marcar, é, pera, eu tô ocupacional, mas a, pera, eu tô ocupacional, se eu não me engano, lá seria de manhã também, na terça-feira de manhã, entendeu? Aí também ficaria meio complicado pra mim ter que tá tirando ele na terça-feira também da escola, entendeu? Eu teria que conseguir as coisas, tipo assim, pra tarde, pra não ficar tirando ele da escola, entendeu? Mas é isso, tá? Vou começar aqui mais um vlog, tá? Se vocês gostem, vocês tenham gostado, né? Acabei que vocês gostem, tá? Já clica no gostei, tá? Se inscreve no canal, curte, compartilha. Você que é novo, seja muito bem-vindo e você que já é inscrito, inscrito aqui, tá? Seja bem-vindo a outro vídeo, tá bom? É isso, vou tomar um café aqui rapidinho, que já é nove e meia, pra sair daqui pelo menos umas dez, dez horas, sair daqui de casa, entendeu? É, Dona Julia vai ficar, Dona Julia vai ficar em casa, que ela tem vôlei hoje, né? Na escola. E aí, o que que acontece? O pai dela vai vir tomar café às onze, caiu a tampa. O pai dela vai vir buscar o vôlei, tomar café às onze. E aí, antes dele ir, ela já fica arrumada, tá? E aí, antes dele ir, ele deixa ela na escola, entendeu? Que aí ela vai já ficar direto da escola, tipo, para o vôlei, as duas, o quê? Uma e pouco? Que horas que ele para o vôlei? Uma e dez, mais ou menos, aí tem lanche, né? Aí depois eles vão pra, entendeu? E aí, gente, tá? Vou tomar aqui um cafezinho rapidinho, que eu tenho que trocar o José ainda, tá bom? Já arrumei a mochila ontem, tá tudo arrumadinho já, né? Eu acho que eu tenho que pegar só creme, acho que só creme. É, e o que que eu vou levar? Creme, né? Mas, é isso, eu vejo. Aí, é isso, já eu volto. É, é isso, já eu vou levar. É, é isso, já eu vou levar. É, é isso, já eu vou levar. Bom, gente, acabamos de chegar, pegamos aqui o elevador, falta três para as onze. A gente já chegou aqui, vou trocar o José rapidinho, que a lotação demorou, passou uma que estava lotada e ainda tem um cadeirante. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. A gente vai embora agora, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom, gente, já lavei minha louça, tá? Tem umas coisas aqui, tá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Rapidinho, tá? E aí, tá? Já coloquei, já coloquei, já coloquei, tá? E aí, 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 tá? Eu tô esperando aqui, tá? E aí, tá? E aí, tá? Eu já desço, tá? Eu pego, tá? Eu pego, tá? E aí, tá? E aí, tá? E aí, tá? E aí, tá? Já vou pra adiantar meu lado, né? Pra adiantar meu lado amanhã de manhã, né? E é isso! Aí, a louça eu já lavei todinha, passei pano lá fora também, né? Coloquei os mesmos tapetes porque eu falei que eu vou trocar só no final de semana, né? Eu tenho três panelas ali em baixo, ó, tá vendo? que amanhã era de fritura aí eu coloquei de modo hoje aí amanhã eu lavo tá bom? e é isso o que é isso o que é isso o que é isso oi gente bom dia tudo bem hoje já é outro dia tá agora são oito e dez oito e onze da manhã mandei o José pra escola hoje eu e a Júlia já se arrumamos aqui acabei de passar uma maquiagenzinha aqui na cara pra gente sair né pra ir lá pra aula de capoeira da Júlia e na volta eu subo pra casa rapidinho pra ajeitar uma marmita pro José não, eu já fiz arroz agora de manhã correndo e aí pra fazer uma marmitinha né pra levar pro José e aí a Júlia vai ficar em casa aí meu marido vem na hora que ele chegar ela já vai tá arrumada igual ontem e aí ele leva ela pra escola entendeu? ontem ela entrou meio dia e quinze ela entrou mais cedo tipo, entrou no meio dia porque meu marido tinha que estar no trabalho voltado o café ao meio dia né e aí hoje ela entra as duas na aula né e aí ele vai levar ela na escola e de lá ele já vai aonde eu vou tá fazendo a órtese do José né que eu vou pra aula de capoeira volto, faço a marmitinha do José desço, pego o José na escola né na saída e de lá a gente vai tirar a órtese eu expliquei ontem tudo pra vocês né fazer a medição da órtese e aí na volta é bom levar a garrafa né mô e aí na volta na volta não quando também com o travesseiro daquele jeito torto aí gente depois que eu fizer a abre aqui mô as medidas da órtese aí o que eu vou fazer aí meu marido vai lá me buscar caso seja muito cedo né aí o que eu vou fazer eu vou vir pra casa né e aí daqui a gente vai mas caso termine mais ou menos o horário eu acho que termina muito rápido então eu acho que eu ainda vou vir em casa entendeu porque rapidinho só tira medida tudo bonitinho entendeu aí dependendo se eu chegar cedo aí eu venho venho em casa entendeu do que tipo assim ah terminar tarde aí meu marido vai lá me buscar pra gente ir pra de lá a gente ir pra fisioterapia entendeu que a gente pega marginal mesmo e é próximo lá da marginal né e aí fechei das e agora a gente já tá tudo bom tudo bom Música Música Então, eu tô Elas ficam mais apertadas Acho que na coxa, na perna É, porque ele deu uma engordadinha Também, mas quando ele veio fazer Eu acho que tava com uns 21 quilos Por aí, ele tá com 27 Você já tá com cara de menino grande De menino grande, rapazinho É pra ver É pra ver se a gente tiver Se a gente tiver aí a baixa Tá bom? Muitas contas aí Quem que é aquela vossa que tá lá fora? Ela é Cassiane Cassiane, minha vizinha Mas ela vai pra casa Que daqui nós vai pro outro Nós tá fazendo fisioterapia lá com o pessoal Da faculdade lá em Pirituba É, cruzeiro pro sul Aí uma Moça que a filha dela fazia com ele Na PAI Ela também já tá pra ser desligada Daqui lá da PAI também Aí arrumou lá Aí me indicou Indicou ele De terça Aí quando nós sair daqui praticamente Dependendo da hora É meu marido vai vir buscar Deixa eu falar, doutor Deixa eu falar, doutor Pode falar Tirou dez, doutor Tirou dez? E é onde? Não sei Não é bem no C É tipo o pessoal da faculdade, estagiário Mas é no C? Não sei Mas eles aceitaram mesmo Irmão da naquilo? Sim, porque é da faculdade Eu acho que não tem ligação com eles É como se... É estagiário, né? É, porque a gente tem um pouco de A gente tem um estagiário É É É da faculdade Porque a moça A Elane, se eu não me engano Ela mora aqui na Emirim? Não, não, não Eu acho que uma parte da Emirim Ela há e uma parte Não sei Mas qual que é o que a gente supervisiona lá? Eu chamo a coisa É da pessoa Ah, a pessoa A gente nem tem contato com o pessoal da sua Não É o pessoal da C? É da pessoa Porque tem outra moça também Que o filho dela tá fazendo E ela mora na cantinha de o Sampaio Porque eu acho que eles não tinham ninguém, né? E aí, tipo Acho que foi pra ter, tipo Aula prática, né? Vamos dizer assim Ah, eu acho que eles estão pegando tudo Não, vem pra cá E aí, tipo E aí, tipo Aí, ó Aí, ó Saiu Peraí, ó Peraí 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 Não, essa não Vai lá Fica aqui dentro Fica Peraí 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 É outra É outra Oh, meu Deus Peraí Vamos, vamos Vem aqui Vem aqui Ó, olha aqui, ó Tá chamando você, ó José Peraí Peraí Bom, gente, agora já é de noite, tá? Agora são, acho que quase oito horas, é isso? Isso, falta oito pras oito da noite, tá? Não consegui gravar quase nada mais pra vocês, né? Eu acho que desde de manhã, da hora que eu apareci, né? E foi muito corrido, gente, porque o professor esticou um pouquinho mais a aula de capoeira. Aí a gente já saiu correndo, entendeu? E aí, tipo, a lotação demorou. E aí quando a gente tava chegando no ponto, tinha duas lotações, né? Só que tinha o farol pra gente atravessar, então. Não deu tempo pra atravessar o farol e pegar uma das lotações que tava no ponto, né? Aí a gente teve que esperar outra que demorou aqui só. Aí já chegamos em cima da hora, praticamente, né? Aí eu subi correndo em casa, né? Subi correndo, mandei mensagem pra tia do da perua, pra quando ela chegasse na escola ela me avisasse, né? E aí subi correndo, esquentei arroz. Arroz não, esquentei feijão, esquentei os legumeszinhos do José. Fitei um ovo correndo. Aí fiz a marmita correndo, as marmitas correndo, né? Ainda coloquei tênis, tudo. Ai, sei. Ainda fui carregar o bilhete da Cassiane, né? Porque ela pediu pra me carregar. Porque, como é que fala, meu Deus do céu? Ela não tinha dinheiro pra transferir na rua, né? Ela não tinha. Calma aí, Jesus, deixa eu corrigir o negócio. Ela não tinha crédito. Aonde carrega, eu não tinha dinheiro, né? Tipo, em espécie, trocado. E aí, ela precisava carregar o bilhete dela. Porque ela também ia lá onde eu ia resolver o negócio da filha dela, né? E aí, eu falei assim, ah, mas lá aceita a Pix. Aí ela falou assim, tipo, ah, mas eu não tenho internet, né? E aí, na hora que eu voltei de lá da capoeira, tudo, eu passei lá correndo. Aí carreguei, né, o bilhete dela. Subi pra casa correndo, né? E fiz tudo isso, né? Coloquei o tênis e desci correndo. Quando eu cheguei lá, tipo, a tia já tava lá há pouquinho tempo. Depois já abri o portão. Aí, tipo, a tia pegou, né? Pediu pra moça pegar ele pra mim. Porque as peruas, pras peruas, eles pegam primeiro, né? Antes, né? Aí depois abri o portão pras outras crianças que os pais vão buscar, né? E aí, ela pegou pra mim, pediu pra moça pegar pra mim. E aí, a gente já saiu correndo, entendeu? Já chegamos lá praticamente um pouquinho atrasado. Eu acho que uns 5, 10 minutinhos atrasados. Mas aí, também foi rapidinho. Ela só fez algumas perguntas lá, né? Avaliou a órtese do José. E aí, ela colocou o José na fila, né? Tipo assim, pra quando tiver os mutirões, elas ligarem pra gente, né? No próximo mutirão. E a órtese do José, ela ainda tá boa, né? Então, tipo assim, ela só tava apertando um pouco a perna dele, né? Desde que fizeram. E ele deu uma engordadinha. E aí, o que que eles fizeram? Tipo, eles pegaram a própria órtese mesmo, né? O rapaz levou e, tipo, deu uma largada nela, entendeu? Na parte da panturrilha. Panturrilha, não. É, da panturrilha que era onde apertava. Ele foi, ela largou pra mim. Tipo, e aí colocou o José na fila. Pra quando tiver mutirão, que já já vai ter, né? Pra órtese, né? Tipo, tanto pra goteira, mesmo que a dele ainda tá boa. Elas, assim, vão pedir, né? Tipo, especificando por quê. Porque, tipo assim, ela tá boa ainda. Mas, é, tem um pezinho que eu acho que foi feito maior que o outro. Então, o que tá menor, tá ficando perdido, né? E também pelo fato de tá apertando. Eles deram uma largada na lateral. Mas, tipo assim, dentro também, tipo, tava dando os pontos de pressão, né? E não pode, né? Aí, por... Aí, logo depois, demorou um pouco. A gente saiu, a gente ficou lá fora no ponto. Ficamos lá fora no ponto. Esperando meu marido chegar, dar o tempo do meu marido levar a Júlia na escola. E depois ir pra lá, entendeu? E aí, eu dei comida pro José no ponto de ônibus. Entendeu? Um monte de caminhão, passando pra lá e pra cá, que tava tendo obra. Aí, mas mesmo assim, eu acabei dando comida pra ir lá. Porque eu não ia me sentir legal, tipo, lá dentro, sabe? Aí, depois meu marido foi buscar a gente. A gente foi pra lá, né? Fez a fisioterapia e voltamos pra casa, tá? E aí, acabei de comer um cup nudos que não tava afim de fazer comida. De fazer não, né? Porque eu tenho arroz, tenho feijão, cozinhei feijão ontem, né? E aí, tipo, eu só tinha que fritar a mistura. Entendeu? Aí, o seu José e o meu marido comeram miojo com ovo. Entendeu? Uma vez na vida, outra na morte. Ainda vai, né? E daqueles miojos, gente, que a gente comprou nas compras, ainda tem, tá? Eu acho que deles gastou quatro. Acho que quatro. Dois meu marido comeu esses dias e dois hoje. Entendeu? E eu e a Júlia comemos cup nudos, tá? E é isso, gente. Eu fui buscar a Júlia na escola, tá? E vim finalizar o vlog de ontem e hoje, por aqui, tá? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha, se inscreve no canal. Você que gosta de vídeo, né? Tipo assim, vida real mesmo, tá, gente? Curte, compartilha, se inscreve no canal. Você que ainda não é inscrito. Um beijo, tchau. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.